Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está nos assistindo, o que importa é que você está nos assistindo. Você está na TV Câmara, o canal do Legislativo, o canal 4 da NET ou então no 61.4 do canal aberto. E você do mundo inteiro que quiser nos assistir via YouTube, já sabe, é só procurar nosso canal, TV Câmara São José do Rio Preto, você encontra esse programa para rever, mandar o link para os amigos, para os inimigos, para quem você quiser e todos os outros programas produzidos pela TV Câmara. Hoje aqui no Com a Palavra, pela primeira vez, eu acho que é a primeira vez que eu recebo um casal, casal mesmo, casal de casados, a Fernanda Peixe, jornalista, e o Ricardo Boni, fotógrafo. Vamos ver a primeira vez que eu acho que é um casal oficialmente casal, né? Vocês estão bem, gente? Bom dia, gente. Fomos ótimos, uma delícia estar aqui com você. Legal. Hoje o papo, nós vamos falar hoje de fotografia, de home office, de filhos, de food truck também, né? Várias coisas que a gente tem programado. Fê, quanto tempo de casamento vocês estão fazendo, fizeram esse ano? Dez anos. Dez anos. A gente acabou de comemorar dez anos, agora no final de janeiro. No final de janeiro, comemoraram dez anos. O resultado disso, o que é? Uma empresa e dois filhos, é isso? Uma empresa, dois filhos, muitos amigos. Um cachorro? Um cachorro. Muitas conquistas, um cachorro, muitos tombos. Muitos tombos também. Muita vontade de fazer comunicação, de fazer o que a gente gosta, fotografia, textos, eventos. Sim. Uma vida bastante agitada. Boni, conta pra gente das crianças. São dois, né? São dois, são dois. Uma diferença de idade, um tem dez e outro tem três. Um tem três. Começamos tudo de novo, né? Com o Luca, né? Quando a gente tava começando a ficar legal, né? Isso, isso. Começamos tudo de novo. E é isso. E a criançada já, na verdade, o que é bacana, quem conhece vocês, vocês optaram pra trabalhar em casa, né? Tem um home office. Essa opção foi pensando justamente estar perto da criançada ou não? Foi. Na verdade, nossa história é meio atípica, né, Matheus? Sim. Quem não sabe, nossa história começou de trás pra frente, né? Eu engravidei na primeira semana que eu conheci o Boni. Foi uma sorte grande que a gente se dá muito bem. E aí a gente primeiro engravidou, depois namorou, depois casou. Foi trocando as bolas, né? Trabalhei por muitos anos na Lacerda Comunicação, da Cláudia Lacerda, isso. Durante oito anos. E depois, quando o Léo tinha uns quatro aninhos, eu achei que era na hora de eu ir pra casa, ficar mais perto dele. Certo, certo. A gente atendia muitos clientes fora e eu optei por ir pra casa. E eu adoro home office, assim. Hoje eu sei que é difícil ter aquela linha imaginária entre casa. Da porta da casa e da porta do escritório. Mas como a gente trabalha com comunicação, eu acho que não precisa muito dessa regra. Eu acho que... Porque a gente não tem muito horário. Sim. Eu escrevo muito à noite, que é a hora que eu tô mais inspirada. Eu trabalho muito à noite. Quando é de manhã eu consigo ficar com as crianças, consigo levar na escola, buscar, almoçar junto. Eu acho que isso vale muito a pena. Nesse meio de tempo, você começou com home office antes, mas o Boni trabalhava em empresas. Era fotógrafo trabalhando. Bom dia, trabalhou na comunicação social da prefeitura. E quando ela engravidou do Luca, eu fui realmente pro home office. Na gravidez do Luca, eu... Na oportunidade de trabalhar na campanha política, a gente optou por não trabalhar e fui pra casa. Fui pro home office com ela. E daí que acho que pegou mais, né? Aí que a coisa engrenou melhor, assim. Ô, Boni, uma coisa que é bacana, acho que, registrar e contar, apesar de você ser um cara muito tímido, você teve, eu acho que, um papel muito grande, não querendo desmerecer os seus colegas, quando você fez, por muito tempo, foi fotógrafo do social e trouxe, mas nem trouxe, desenvolveu uma linguagem nova pras colunas sociais da época. Coluna do Beck, amigo nosso, camarada nosso do Bom Dia. Foi quanto tempo foi isso, mais ou menos, o Boni? Dez anos, não foi? Não, não, eu fiquei de 2004 a... Foi dos cinco anos. Cinco anos. Mas há uns dez anos que isso aconteceu. Isso, é porque assim, isso, dez anos atrás. Antes você tirava foto, que tipo de fotografia você fazia? Eu trabalhava em casamentos, fazia fotógrafo freelance, normal. Trabalhava muito com o Milani e trabalhava no estúdio do Jorge Teixeber. Depois eu entrei no jornal, aí não tinha mais tempo para nada. Você já entrou para fazer o social? Entrei para fazer o social e depois eu fui para a redação, só que aí eu acumulei. Eu fazia redação de dia e social à noite. E foi uma indicação da Cida Caram. Verdade, Cida Caram. Cida Caram é quem indicou a conhecer você das festas de casamento. Sim, sim, foi bem por aí mesmo. E falou, ah, amor! E eu fotografei para ela durante muito tempo. E o Bom Dia veio com essa proposta de fazer o coluna social com foto espontânea. Tá. Não era... É. Eram duas coisas assim, né? Trazer moçada para a coluna, né? Sim. Jovem, né? E foto espontânea. Foto espontânea. Mas na época que eu comecei a fazer, era difícil, porque o pessoal não tinha esse contexto. Eu chegava perguntando o nome. E eu falava, não, mas e a foto? Não, eu já fiz a foto. Eu quero só o teu nome. E automaticamente seria uma autorização, né? Perfeito. Para publicar. E levou um tempo para o pessoal acostumar. Demorou um tempo para o pessoal entender o que estava acontecendo? Demorou para acontecer, principalmente para o pessoal já que já saía no jornal antes, já eram... Os medalhões, os grandes nomes, né? Mas depois o pessoal viu que eu acho que ficou mais legal. Ficou mais legal, tanto é que até hoje é assim. É assim, esse caminho da foto mais espontânea, menos posada, que é um registro sem a pessoa perceber, né? E aí você começou a sentir o inverso também, que o pessoal que gosta de sair na coluna também já ficava meio... Já ficava meio... Não vou olhar. Posado, não vou olhar. Não vou olhar. Fica, fica, fica assim, porque... Geralmente quando o fotógrafo social chega na festa, as pessoas já sacam quem que, né? O cara é do diário, o cara é do bom dia, o cara, enfim, na gazeta, né? Já sabe, ó, ele vai me fotografar, né? Deixa eu ficar... Vou ficar... Fazer pose, deixa eu... Bem posicionado, né? Geralmente acaba sendo... O Rio Preto não é tão grande, acaba sendo as mesmas pessoas, né? Que frequentam os lugares diferentes, mas... E demorou pra você se entrosar com a galera da sociedade, pra você entender nome, quem é quem, quem manda em quem? Olha, olha, é legal esse negócio de nome, né? Porque às vezes você vai perguntar nome pra uma figura aqui, né? Poxa, é melhor... Como assim você não sabe o meu nome? Não, mas é melhor... E eu já passei por isso poucas vezes. Aí eu chegava no amigo, você não sabe me dizer como chama e tal. Vamos se informar, né? Às vezes fica até chato, né? Já chegou a perguntar o nome de um chefão, né? E aí, como é que faz, né? Já perguntei pro chefe do jornal. Calça cara, né? Nunca mais esqueço. Eu poderia falar o nome inteiro agora, nunca mais esqueci. De frente pra frente, de frente pra trás. Mas perguntei, cara. Ô Fernanda, e como é que foi isso? Recebeu o marido pra trabalhar ali? Já trabalhavam juntos, é óbvio, mas aí 24 horas por dia. Como é que foi esse desafio? Sim, a gente se conheceu trabalhando, né? Sim. Eu e o Boni, tanto que eu não consigo chamar ele de Ricardo, né? É Boni, é o nome profissional. A gente se conheceu no Rio Preto Shopping Fashion. Isso há um bom tempo, quando lá no Rio Preto Shopping. E desde então a gente sempre se encontrava trabalhando. Tá. E desde quando eu fui pra casa eu tinha vontade de ele estar comigo. Porque eu acho que o diferencial da nossa empresa é a fotografia. Tá. Então quando eu mando um bom release com uma boa foto, a chance de emplacar é muito grande. É muito grande, né? E a notícia fica muito mais atraente. Perfeito. Então eu sempre tive, ele sempre fazia, né? Como ele tava em veículo, ele não conseguia fazer pra mim esse trabalho. E eu sempre quis ele perto pra ajudar com as crianças e pra... A nossa empresa é Boni e Peixe, né? Sim, sim. Então ficava ele num veículo e agora eu acho que tá super concretizado mesmo o nome da empresa, né? Ele não se vê mais longe e a gente acabou de criar nosso próprio veículo. Então ele tá matando a saudade de redação. A verdade, talvez, era uma resistência que eu tinha de... É saudade de redação. Era redação, porque eu adoro redação. Esse clima de redação, de ir na pauta. De ir na pauta, né? De pensar... Isso. É isso. Texto com... De não ser só uma foto empresarial, né? De ser uma foto jornalista, né? Sim, sim. Isso daí era uma das paixões, assim, é redação. E agora a gente... A gente tem a nossa redação. A gente tem a nossa redação de vocês. Mas isso nós vamos falar no segundo bloco. Vamos continuar falando desse jogo de trabalho de vocês, pra gente deixar o segundo bloco só desse site, desse projeto maravilhoso que vai ser muito bacana. Ô, Boni, vamos falar um pouquinho. E Fernanda, vamos falar de preconceito. Você sentiu um preconceito por ser um fotógrafo dissocial com a galera, os outros fotógrafos do Factual ou não? Você tirou isso de letras? Como é que foi isso, quando você começou? Olha, eu acho que no preconceito, assim, não. 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 Porque eu acho que a galera que fazia o social meio que já fazia um pouco do jornalismo, fazia um pouco de cada coisa. E eu entrei cedo na redação também. Então eu era fotógrafo social, porém, a Didi, eu tava com os caras lá no perrengue, no corre da redação. Comendo o PFL, suando com os caras, né? Ficar horas na diga, esperando, aquelas coisas, né? Então eu acho que foi bem rápido isso daí, assim. Não teve uma... Eu acho que a pressão maior foi, assim, por exemplo, no feat, pra fotografar um espetáculo de teatro. Entendi. Aí o pessoal já conhece quem que é, que tá chegando aí, novinho, né? Uma coisa mais específica, um nicho, né? Sim, sim. E já existiam as pessoas certas pra fazer aquilo. Mas no jornalismo, não. Fê, e a questão do lado empresarial, né? Porque a gente é jornalista, a gente não sabe lidar com número, com preço, com contabilidade, com tabela, com esse tipo de coisa. E aí você tem que respirar fundo e, além de ser a tua repórter, a tua própria escrevinhadora, você tem que ser a pessoa que vai negociar, que vai buscar um cliente, que vai falar de valor, né? Vai ter que pôr preço no teu próprio trabalho. Como é que você lidou com isso? Como é que você aprendeu esse lado empresarial? Eu aprendi no dia a dia, assim. Eu acho muito difícil. Eu confesso que trabalhar com tabelas, trabalhar com panela de custos, tal, é uma coisa que é uma dificuldade muito grande pra mim. Mas que você tem que aprender, né? Você acaba no dia a dia, faz parte da sua rotina. Pra isso, a gente tem uma empresa especializada, que é um contador, que ele cuida dessa parte. Porque eu acho que cada um tem que ter sua habilidade, né? É isso. Cada um gosta da sua área. Então, eu adoro prospectar clientes, fazer as reuniões. Você gosta? Escrever. Adoro. Eu adoro vender. Matheus, eu vou te vender. Você pensa que eu tenho esse lado. Eu vou te vender. Que bom. Adoro, adoro, adoro o que eu faço. Então, eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho de assessora de imprensa e de comunicação e marketing. Então, eu sei o que eu estou vendendo. Eu sei vender meu peixe. Ah, entendi. Literalmente. Vamos segurar um pouco. Eu vou chamar um breve intervalo. A gente continua com esse papo legal com a Fernanda Peixe e o Ricardo Boni, que são jornalistas e fotógrafos da empresa Boni Peixe. Estão falando um pouco sobre comunicação, sobre vida pessoal, sobre jornalismo, enfim. Fica com a gente. A gente volta já, já. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. E estamos de volta com a Palavra. Eu sou Matheus Camargo e você está na TV Câmara, o canal do Legislativo. Hoje eu bato um papo sobre comunicação, vida pessoal, jornalismo, fotografia e comunicação. Comida agora, daqui a pouquinho e coisas do bem. Eu estou com a Fernanda Peixe, o Ricardo Boni, que são jornalistas, o Ricardo fotógrafo, a Fernanda jornalista. E vocês estão com um projeto muito bacana de um site, de um portal recém-lançado. E eu queria que vocês contassem para a gente, para o pessoal lá de casa que quiser. A gente junto com a Thaís Alves, que é a nossa amiga jornalista, a gente decidiu criar um site. A gente queria ter um veículo de comunicação, porque a gente só faz releases. A gente louca para fazer uma matéria, louca para emplacar as nossas ideias. O Boni louco para fazer fotos. Aí a gente pensou, nossa, mas mais um site, né? Mais um site, já tem tantos. E aí veio essa ideia, numa conversa de bar. Sim. Veio essa ideia de criar um site de notícias do bem. Então a gente busca pautas que são inspiradoras, motivadoras. Então a gente não tem reunião de pauta marcada. A gente busca essas pautas no nosso dia a dia. Perfeito. Então, na semana passada a gente estava voltando de Andradina e eu encontrei um casal que vai para o Himalaia de bicicleta. Já é uma pauta. Num posto em Guzolândia. Olha isso. Isso daí foi um achado para a gente. E a gente está no caminho certo. A gente tem tido um feedback muito bom. Como é que está isso? Porque está recentinho, né? Então o que o pessoal tem sentido. Tem 15 dias. O pessoal tem sentido. Primeira coisa, quem quer achar? Como é que procura na internet? www.noticiasdobem.com.br E nós também estamos no Facebook. Facebook, perfeito. Facebook barra site Notícias do Bem. Perfeito. E a gente faz o conteúdo tanto para o web, que é para o site, quanto para as mídias sociais. Para as mídias sociais. E aí pelo Facebook, acho que é mais fácil achar você. Tem o inbox. A gente tem recebido muitas sugestões. E aí as pautas, o céu é o limite. O que for de positivo, de... A gente fala que o que arrepia... A história é que arrepia em placa. Arrepia vai para lá. É a decisão. Vai para lá. E aí como é que está essa produção? Está dando fio na barriga de voltar a fazer essas coisas? Nossa, cara. Está sendo muito bom. Foi aquela história. A redação voltou, está dentro de casa agora. Então a produção, tanto dos releases, dos personagens, tem a pauta da foto agora. Voltamos a isso. Então está muito gostoso produzir esse material. E o caminho é essa internet, né, gente? Eu acho, eu acho. Porque ela tem um custo muito baixo. Está lá, né? Para todo mundo. São matérias que não são, não tem o gancho do factual. Elas são eternas, né? As matérias que eu... Quem descobrir esse site, vamos, daqui 10 anos eu vou mandar esse link e uma pessoa vai poder ter todo o acervo do site para ler, para se deliciar. E também é óbvio, vocês não estão fazendo isso para ficar rico. Se tiver dinheiro disso, legal. É um negócio, mas não é para ficar milionário, né? Não é para ficar, não é para... Milionário é, não. A gente já existiu. Milionário na comunicação. É um negócio para ganhar dinheiro, mas não é um negócio, não é um negócio para o... Não, é apenas isso, né? A gente deixa bem claro que não é um projeto beneficente. Tá, perfeito. É um negócio, é um novo produto que a gente criou para as nossas vidas. Tanto para mim, para o Boni, não, porque tem gente que está confundindo. Não é isso. Não, não é isso. Então, tem anúncios, a gente já está colocando no papel projetos. Perfeito. A gente vai buscar parceria do Legislativo, do Executivo, de instituições, associações de bairro, porque a gente quer fazer ações nos bairros. Perfeito. A gente quer fazer ocupações. Para os serviços, né? Ocupações, serviços. Isso, a gente quer fazer loja virtual, a gente quer fazer parcerias com artistas locais para criar produtos e serem vendidos sempre com essa linha do bem. Sim. Então, é um negócio, é um site, mas muito bom de ler. As pessoas estão adorando, assim. Sim, entendi. É bem diferente mesmo, assim, não se parece. Acho que nada com o que eu conheço, assim, pelo menos aqui da região, aqui não tem. Não tem, é. Não tem, é. Tem um site que até ficou entre os dez melhores do site Comunique-se, que é o Só Notícia Boa. Legal. Que fica em São Paulo. Mas é muito, igual o Cataraca Livre, tem outros veículos. Sim, claro. Mas é muito longe dos nossos olhos, entendeu? A gente está... Não é um personagem que eu vou ler e falar, ah, esse fulano eu conheço, né? Igual a gente acompanhou a Josiane Teixeira, que é jornalista. A Carlinha também. A Carla Nassif. Ficou lindo aquele material. Então, são pessoas que estão perto da gente, que fazem ações fantásticas, né? Simples, mas que vale a pena, né? Conhecer. Então, só repetindo, pessoal, procura no Facebook site Notícias do Bem. Isso. E procura também o próprio site. O próprio site. Notícias do Bem, ponto com, ponto BR. E vocês também têm Facebook, quem quiser conversar sobre jornalismo, fotografia, só procurar vocês. Fernanda Peixe, né? Isso, Ricardo Boni. Ricardo Boni. E o Boni Peixe também tem Facebook? Tem também. Boni Peixe Comunicação. Também, também tem. Para 2016, como é que vocês estão sentindo o mercado? Nós estamos no começo do ano. Passamos para o ano de 2015, uma crise financeira brasileira, uma coisa grande, ok. E estão animados para 2016? Como é que está de projeto? Olha, eu costumo falar que a hora que eu olho para o lado das minhas contas para pagar, eu não consigo ficar desanimada. Tem que animar, né? Então, eu preciso estar sempre animada. E eu acredito que a crise, às vezes, acontece para as pessoas se animarem, se movimentarem. Serem criativas, né? Serem criativas. Às vezes, parar para pensar no que fazer, no plano de negócios, repensar. Então, eu acredito que todos nós estamos passando por isso, mas que tem que se movimentar. Igual a gente criou o nosso próprio site, entendeu? A gente cria eventos, a gente não para. E eu acredito que tem que ser assim, que não pode deixar a coisa passar, né? Falar, uma hora eu vou ficar sentada esperando passar. Que vem, né? Falar em eventos, vocês já estão com um projeto bem bacana, que já vai para a terceira edição? Vai ser a quinta, né? Quinta edição, né? É porque o grandão é pequeno, né? Isso, é. Explica para o pessoal. Do grande é a segunda edição, que acontece em abril com 20 trucks. Aconteceu em abril do ano passado, acontece em abril. Que data vai ser? Já tem a data fechada? 9 e 10 de abril. 9 e 10 de abril, que é o nome do evento em si, como é que chama? Food and Music. Food and Music. Comida e música. Lá no estacionamento... Tudo que a gente adora, né? Tudo que a gente gosta. E no estacionamento do Rio Fred Shopping. Vai ser durante o dia inteiro, gente? É, é do meio-dia às 10 da noite no sábado. É um sábado no domingo, isso. Meio-dia às 10 no sábado, meio-dia às 8 no domingo. No domingo. É. 20, 20, 20, pelo menos 20... É, aproximadamente 20, né? De 15 a 20, ali a visão não existe, um 20... A gente já tem food trucks confirmados do Rio, de Janeiro, São Paulo, Campinas, Bauru, Ribeirão Preto e de Rio Preto. Legal. Então, vai ser um encontro, assim, muito interessante, sabe? Nessa edição maior, a gente abre para os trucks de Rio Preto, para a gente trabalhar junto com eles daqui, entendeu? E bandas... E bandas todas de Rio Preto. Só bandas locais. Legal, bacana. A gente valoriza a música local. Música local, galera. Só rock, música... Música, sim, música. Vai ter conto de réis. Vai ter conto de réis. Samba. Então, vai ser... Quer dizer, qualquer horário que eu chegar lá, que eu não me encostar, vai ter um som barriconeiro. Vai ter, vai ter legal. Sem precisar falar o nome do Sujizu, que eu sei que às vezes fecha com... Às vezes existe... Não, mas tem alguns que dá para falar. O que já dá para falar de comidinha, de coisa? Dá para falar, por exemplo, do Rio de Janeiro, é um cara que vem do picolé gelato. É o Sérgio. Já dá para falar de Bauru, vem muito legal, do fundo do Bauru. Ele traz o tradicional Bauru. O tradicional Bauru, original, do fundo do Bauru, muito bom. Aí temos também de hambúrguer, o Bueiro, que veio também. A gente tem o Burger Lab, a gente vai trazer alguns trucks novos, que é o Balivieres, que é super famoso lá em São Paulo. Ele participa de festivais no Brasil inteiro, ele topou vir para cá. Vai ter o Kebab, que a gente trouxe em abril. A gente já trouxe ele de novo e ele é muito querido por aqui. A gente vai trazer o Philly, que foi um lanche no ano passado, que é um lanche com entrecote desfiadinho, com queijo fundido. Nossa, podia ter foto para a gente ver, né? Que fez um sucesso. Ele vendeu 700 lanches em abril do ano passado, mais do que no Lollapalooza ele vendeu. Que legal, quer dizer, é sinal que o pessoal comprou a ideia, né? Que o pessoal está... Que é legal. As pessoas amaram o Rio Preto. Os trucks de São Paulo todos querem vir para cá. Que legal, que bacana. E um que volta, que eu sei que você gostou muito, é o Mocotó. Ah, estava muito bom uma comidinha do Nordeste. Ele vai trazer um novo cardápio. Ele adorou vir para cá e vai trazer novidades. É legal que todos os trucks, mesmo quem já veio, ele vai trazer uma receita nova. Uma receita nova, né? Uma receita com o nome do Food Music. Então, até o Mocotó ele vai inventar um baião, alguma coisa lá. Um baião de Rio Preto. Para cá, é. Que legal isso aí. Vai ser bem legal. Repete as datas para o pessoal de casa. 9 e 10 de abril. De abril. No Rio Preto Shopping. No Rio Preto Shopping. Do meio-dia até a noite. O céu é o limite. Além dos grandes eventos, vocês fizeram também mais três durante o ano. Isso, isso. A gente pegou para dar continuidade, a gente começou a fazer eventos, encontros de trucks menores. Menores, né? A gente trouxe dois, depois trouxe quatro. Para criar um público aqui. Uma cultura, né? Uma cultura disso. E nós vamos manter isso. Nós vamos focar agora em abril. Depois de abril, provavelmente julho, setembro. Já tem um outro. Nós vamos seguir esse caminho. A gente vai fazer mais quatro esse ano ainda, né? Boni, alguma previsão de alguma exposição de fotos que você está bolando? Alguma coisa? Eu sei que você sempre tem novidades com relação a isso. Você não quer falar por enquanto ou não? É que está em andamento. Ainda não dá para contar. A gente combina quando estiver pronto. Você vem mostrar aqui. Está vendo? A gente não para. A gente faz muita coisa. Olha, para quem é meia hora, a gente falou, a gente já fizemos um programa sem pauta. Só aqui no Gogó, na Raça. Conheço o casal há muito tempo, são meus amigos. Não fala quantos anos. Há muito tempo, há muito tempo. E rendeu, já passou. Já deu, né? Já deu, Eduardo. Vamos ter que ir embora. Eu agradeço a presença da Fernanda Peixe e do Ricardo Boni. que, além de ter uma família linda, tem uma empresa bonita de comunicação. E espero que vocês tenham gostado. Ai, obrigada. A gente agradece. Agradece muito. Então, legal, gente. Muito obrigado. Você aí de casa, continue com a programação da TV Câmara. Eu tenho certeza que é a melhor programação de São José do Rio Preto. Eu me despeço agora com o programa Com a Palavra. Eu sou o Matheus Camargo. Continue com a gente. TV Câmara, o canal do Legislativo. Eu sou o Matheus Camargo. E aí